E aí pessoal, beleza? Rima Sulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe nos comentários sugestões de temas e batalhas que você gosta muito para eu reagir aqui, rapaziada. Aquela rima perfeita, encaixada no beat, aquele fatality insano, os melhores fatales desse ano. Deixa aí nos comentários. Bora lá reagir. Não, não, não. Não, não. Não, não. Você vai entender qual que é negão, você fica o favoritado e vai sair decepção. Bravo demais, bravo, bravo demais. Se inscreva no canal. Daora, daora, bravo demais. Daora, daora. Daora, daora, daora. Daora, daora. Daora, daora. Daora, daora. Gang, 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 gang. O Brennus amassando. O Brennus é um monstro no Detroit, mano. Só bora. Deixa o like. Só bora, só bora. É louco! O Brennus, Rima, que você se esconde. A batalha que você representa, representa sua morte. Essa é a Maria, mas vai acabar sem morte. Enquanto o Brennus está na leste, te amassas. Mas a guima que é bom, você é moca baça. Sem maldade, como é que pode sempre erra no flow e fala que é Detroit. A verdade, não. Você não me ensina, você não passa de um pisão. Vocês perceberam o que é o medo do abandono, descobriu que a rainha tem medo de perder o trono. É foda. Você quer andar do bem? Ei, não me na frente, não fala ninguém. Fatalha, hein? Braba. Gang, gang, gang. Deixa o like, deixa o like. Não. Bola, bola, bola. Bola, bola, bola. Boa, boa. Eu sei, mas eu sou de outro mundo. Sem maldade, agora eu já quero. A diferença da estrela para o meteoro. Braba, braba, braba. A diferença da estrela para o meteoro, e você cai. Por isso mesmo, parceiro, com a sua casa você vai. Você entendeu que você cai igual o seu dia, foi. Você é um meteoro, a um mistério sempre cai. Gangue, gangue, gangue Gangue, gangue, gangue Seja pura com um bom receptor Ah, 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 não acabou Ah, eu não sou um receptor Eu faço aqui maquinha e fantaia com amor Chegou a visita, eu vou pegar água Porque você perdeu, então vai afogar suas mágoas Gague, 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 gague Brabo, brabo demais, o Brenos é brabo, mano Brenos a maçã Na verdade eu não perdi, parceiro, que essa é a rinha Você tá contando com o ovo lá no cu da galinha Por isso mesmo não importa Você entendeu? Depois do segundo round você vai ver quem que se fudeu Oh, satan, vou tu pra casa, tranquilão É que eu vou matar o cara que copia o tubarão Seja que eu vou de manilhão, não tem vó Mas na verdade você é uma fusão, faltou um sa... Ah, faltou um trago, ó, mas sabe que eu... Ah, eu vou fazer, não te soterro aqui no chão Você não tá entendendo, mano, que esse pão não é picotado Mas você tenta encaixar, só que não encaixa, não Ah, só que não encaixa, não é o bate-fá Ah, faltou um jota não, ele parou de rimar Já vou ser meu parceiro, é um vagabundo Eu imito o tubarão e tu imita todo mundo Ah, desimprovisado, tá aqui O Rafa Moreira falsificando Ah, pode crer, vai se fuder Ah, a tabandana é bem mais troça que você Sai, sai, não pisa, não não quer Ah, tô ficando agora, você é o mané Falou até que eu sou o Rafa Esse é o procedendo, vou dar um tiro na sua mão Eu vou dar tiro aí pra você Bravo, brabo, brabo, brabo Agora, mano, a batalha vai ser de nível Mas calma, porque infelizmente o céu é reduzível Falou disso, a Wars faz seguir me improvisada Você tem um sabre de luz Vai ser um sabre de nada Da hora, da hora O Breno usa massa no Detroit, mano Ele é brabo, ele é brabo Se inscreva no canal Ah, eu sou tipo Ah Agora sim, que agora eu cheguei só pra mar Tá Você tem que ver Mas é que se fuder, eu continuando Você que é o Darth Vader Fumei o seu mano Bru, pum, pum Acertei, docara Calma que eu já vou rimando, mano Agora aqui me é rara Não entendeu? Calma que eu vou te deter O que não sabe fazer o flow É o que eu aperto contra o C Ah, cara Confio, eu fui você Do puto de Paris Quando rimou a imprimir Você quer confiar o flow dos outros Se fuder, o outro se uma me xiga O resto quem faz sou eu Eu, mas calma Trouxe a Michigan Rau, pau, pau, pau Porque eu trouxe a minigun Aí Eu Darada, darada Mas você não entendeu Calma que tem mais uma rima Quem mandar que é eu Parabéns pra você Você trouxe a minigun Eu também trouxe um Mas você é John Lennon E eu um fã Oh, mano Droga 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 É que eu vou matar o cara Que tá comendo na minha mão Brabo, 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 brabo Da hora, da hora Breno os amassou, mano Breno os amassou Isso é mentira Eu não tô comendo na sua mão Sou um cachorro Comi ela pela volta da ração Você acha que é bom Só porque você faz o flow Cadê o puto de Paris? Eu trouxe uma goque no show Da hora, né? Vem, 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 Não sei o que acontece e eu faço improviso Acho que o Doutor Estranho errou algum feitiço Você quer falar de som sem deboche? Que universo é esse que o Johnny tá achando que é um horário? Muito legal sua decorada Mas você mandou na hora errada Vai se fuder se eu ganhei um horário Se eu arrotar do que eu não faço com você Ganhou um horário? Namorado de Doutor Estranho Tá ligado? Seu vacinão Ele ganhou milhão por mês e cê faz reação É isso aí E você salta o som aí me liga pedindo teu reação Você adora e eu senti no faro E pode vir com os Ander Mil A boy é mais caro De novo playboy Toda vez é a mesma rima e a verdade dói Dez anos nem se corre, na moral muda o pacto Não fez porra nenhuma e nunca aí não vou matar Não, mano, vai pra puta que o pariu Mó cara de imbecil Não, mano, você tá de zoa Pior pra ser que tem dez anos de corre e vem o PRJ à toa Mas eu não é nem à toa, pode crer Porque eu fiz alguma coisa que cê nunca vai fazer Eu tô fazendo algo pelo hip hop Tô fazendo coisa que cê não faz porque cê é lock Ah, se fuder Eu vou acabar com você Meu parceiro, eu não me explodo Eu não sou lock, cuzão Eu sou o Dio, pai de todos Bravo demais, bravo demais Essa batalha foi brava demais Porque o Johnny amassou nessa batalha O Krog rimou bem, mas o Johnny rimou muito nessa batalha O Johnny destruiu nesse áudio, mano Se inscreva no canal, ativa o sininho Deixa o like, deixa nos comentários sugestões de temas Agradeço você de coração pelo apoio, pelo carinho Deixa o like, se inscreva E deixa nos comentários sugestões de temas Temas que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimas Fologa D As melhores batalhas Deixa aí nos comentários pra eu trazer aqui E reagir junto com você Espero que entenda de verdade Eu tô mudando as regras Eu tenho que mostrar o rosto Deixa o like, se inscreva no canal Tamo junto, é nóis Rimas Fologa D aqui Rimas Fologa D